E o meu nome de super-herói é a pessoa que não fica muito bem com a faixa enrolada na cabeça. Eu sei, ainda tenho que pensar num nome melhor. Avante! Au, Jesus! Au! Minha perna, velho! Porra é essa? Então, essas são as minhas primeiras impressões sobre Powerless, que seria uma série que foi criada pelo Ben Quinn, pela, pelo... Eu realmente não estimei se é uma mulher ou homem, me desculpa. Nós seguimos a Emily, que agora vai se tornar a nova supervisora de um grupo de engenheiros que trabalham numa companhia das empresas UEN, que faz produtos para pessoas normais se protegerem contra os desastres que ocorrem quando um super-vilão luta contra um super-herói. Agora, a série é bastante interessante pelo simples fato de explorar esse lado normal do mundo de super-heróis. Sabe? O que uma pessoa normal pensa, faz, ou como ela vive nesse mundo maravilhoso, cheio de super-heróis. Isso é uma parte da série, não é toda. A maioria das coisas realmente se passam lá na empresa, onde é criado os novos dispositivos e tudo mais. Você vê bastante nos dois primeiros episódios que lançaram, a interação entre os personagens e como isso flui e tal. Fórmulas que você pode até conhecer um pouquinho, talvez pareça um pouquinho com Community, sabe? O jeito que é filmado, talvez a interação entre alguns personagens. Um pouco agressivo, às vezes, o que é ok, sem nenhum problema e tal. A série lida muito bem com esse tipo de humor, meio agressivo, também um pouco de humor negro. Não é uma série mega alegre, ah, meu Deus, não vamos falar palavrão nem nada do tipo, sabe? Tem um tipo de humor bastante interessante, que traz um ar até único. A série não tem nenhum tipo de coisa com, ah, não, super-vilão, vamos enfrentar o mal. Não, é o dia-a-dia dessas pessoas. Talvez aconteça coisas fora, sabe? Como super-vilões aparecendo, fazendo, dizendo. Sim, influencia, mas de uma forma colateral. E é aí que tá a graça da série como um todo. Você pode ter citações, vários heróis da DC e tal. Uma coisa que eu não disse é que Powerless é no universo DC. Quando eu disse a indústria Zwayne, você deveria ter sacado isso. Ou não, não sei. Eu tive as primeiras impressões bem positivas sobre o que a série propõe e como ela quer chegar a esse tipo de coisa. Também eu acho que tem uma série mais ou menos parecida que estava no andamento aí pra Marvel, mas a DC veio primeiro. E bem, se um dia a galera da Marvel, entendeu? Da Marvel não tô dizendo a Marvel em si, mas a galera que comprar os direitos e fazer, tem que realmente surpreender bastante. Porque a série, ela agora tem bastante tempo pra evoluir, pra ganhar o público. E não se esqueça também desses dois vídeos aqui. Clique lá, vá se divertir e tudo mais, se inscrever no canal. Também aqui embaixo clique e comente. Diga o que você achou sobre Powerless. Também tem um site multiverso, Geek, aqui na descrição do vídeo. E também a página do Facebook, na descrição do vídeo também. E também tem um site multiverso, Geek, aqui na descrição do vídeo.